Lá é lonjão e duas pessoas só vai ser pai Mano lá vai neguí, fala pro povo aí mano Mano lá vai neguí, dá ideia Lagoa Azul Vocês já assistiram aquele filme Laguna Azul, mano? Já viu aquele filme Laguna Azul? Tem uma lourinho, um lourinho Então, é lá que esse cara vai me levar Vou gravar tudo pra vocês aí Vai lá na Lagoa Azul, lá onde o filme foi gravado Mentira rapaziada Mas não vai ligar na lagoa ali Não vai gravar pra vocês aí o rolezinho Vai descer no grão lá Olha aí as magrelas Ah neguí, deixa eu mostrar sua bike, cala aí Vocês lembram rapaziada como essa bike era um camelo? Camelo Olha como é que ela tá na ave, ó Duas marquinhas zera Vou deixar tirar a foto, um zoomzinho das duas, né? Credo, é de chorar, boy Só a inveja Ó, ó, ó Ó o serralino Faz de novo, faz de novo Aí ó, se você precisar de um cara que corta a árvore aí rapaziada Eu adoro só entrar em contato com o neguinho aqui, ó Ó cara, daqui a pouco vai ver, eu não sei a nós É isso aí rapaziada, acompanha o rolezinho É nóis Rapaziada, nós desanimou de na Lagoa Tem muito chão, mano Ah, aqui, Zé, que que ele usou pra lavar a barca? Rapaziada, nós desistiu de lá, mano É muito morro, tá muito sol, tá ligado? Aí nós vai lavar as barcas aqui Aí nós não vai mais, rapaziada Eu acho que eu vou gravar um encontro aqui no bairro Pera aí que eu tô gravando Aí nós vai lavar as barcas aqui, rapaziada Vou lá não, Zé, traz aí pra mim Aí eu vou gravar pra vocês aí Todo outro presente, não salvi? Cadê o Bob Marley? Ai! Tá a tropa Salvinho, salvinho Salvinho Rua 16, que fato Tá bizarro, a tropa toda encheia Joga fora, neguinho, sem brava Ah, só tem cartão, só Aí ó, show, encontra 16, tá aí na geral Tropinha toda aí, ó Presente Lota de lá Vai, mano Vai, mano Vai, pode ir lá Vamos lá. 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 Vamos lá.